Fala pessoal, beleza? Somos o seu canal Hub Tecnologia e Negócios, trazendo para vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os otimizadores de memória, toda a polêmica que existe entre eles, algumas falácias e abrir para vocês o julgamento, explicar se eu usei, quando eu usei, por que eu usei, por que eu deixei de usar, como eles funcionam, falar um pouquinho de Android. Se você quiser saber mais, se inscreva no canal, deixa teu like e bora lá para o vídeo. Pessoal, enquanto nesse canal o vídeo de domingo vai ser o vídeo sobre otimizadores de memória RAM, será que funciona a falácia deles? Eu vou pedir para vocês darem uma olhada aqui no canal Turma de TI, que era o nosso outro canal mais antigo e até com mais inscritos, só que com conteúdo mais disperso. Eu vou fazer um vídeo onde eu vou falar para vocês sobre bons livros para estudar para a certificação Microsoft de redes, tá bom? Então vai lá dar uma olhadinha, beleza? Pessoal, quando você pesquisa otimizadores de memória RAM, você encontra uma série de canais falando sobre isso. Caras, e você vai encontrar também o vídeo do Babu falando que tudo isso aí é, falando um pouco deles. Caras, eu quero trazer para vocês o seguinte. No Android a gente tem programas que utilizam essas memórias, aplicativos, e o próprio Android tem uma função em algumas, algumas zenoais da vida, que ele faz essa limpeza, acho que todas tem, de todas as fabricantes, que faz aquela limpezinha de memória, que mostra até um calibrador lá de carro, essas coisas aí, um ponteiro. Pessoal, então o que eu vou falar se aplicar o Windows, até porque o Windows e Android funcionam de formas diferentes, sistemas operacionais de celular têm suas diferenças se comparam a sistemas operacionais PC. Tudo o que eu vou falar aqui se aplica o Windows. Windows. Galera, eu virei aluno do Babu, estou estudando com ele e tal, e alguns dos programas existem muitas lendas. Por exemplo, assim, eu já fiz vídeo nos canais mostrando para vocês sobre MV RegClean, para limpar registro, CCleaner, para limpar registro e arquivos armazenados, e Hijack This. O Hijack This, ele ajuda a eliminar vários programas e serviços que estão funcionando, e aí o que acontece? Ele limpa muitos desses que estão inicializando com o Windows, e também para alguns serviços. Você, claro, tem que saber o que você está parando, muitas vezes a gente seleciona tudo, então isso ajuda a combater alguns vírus. Você pode passar um Hijack e reiniciar a máquina e depois passar o antivírus. Beleza? Então existe uma certa funcionalidade. O CCleaner na parte de limpeza de arquivos também existe. A parte de limpeza, tudo isso ajuda. Ele é uma limpeza de disco do Windows aprimorada. As questões de limpeza de registro são controversas, porque o próprio Babu e outros entusiastas de Windows, e outros expertos, eles falam que você não precisa de um programa de terceiros para limpar o próprio registro do Windows. Calma que há uma exceção. Você já experimentou instalar no seu computador Kaspersky? Quando você instalar Kaspersky, o que vai acontecer? O Kaspersky, uma vez que ele está instalado no seu computador e você precisa remover, você precisa remover para colocar outro antivírus, o que acontece? O Kaspersky, ele deixa algumas entradas de registro no registro do Windows que impedem que você instale outro antivírus e, às vezes, até outra versão do Kaspersky. E aí, o que acontece? Você acaba não conseguindo instalar o Kaspersky. Existe um programa próprio da Kaspersky para remoção de vírus, para remoção, perdão, do próprio Kaspersky do registro, para que você possa instalar outras versões e até mesmo outros antivírus. Isso também acontecia com o Nero. Para quem usava Nero lá no passado, sabia que o Nero, quando você desinstalava ele do computador pelas formas normais de desinstalação do Windows, ele ainda deixava entradas de registro no seu computador que impossibilitavam você de instalar um Nero mais atualizado. Se você não atualizasse, se você removesse e depois instalasse de novo. Então, isso tudo mostra que você precisa, sim, de programas de terceiros para fazer algumas modificações específicas no registro. Agora, esses programas, eles não têm o poder de limpar todo o registro, deixar zero bala. E tem gente que acredita mais que esses programas vão melhorar em muito a performance do PC. Não é assim. Eu tinha uma colega de trabalho que falou assim, ó, tem um programa aqui que eu uso que melhora muito o computador, que é o MV RegClean. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte, nós, eu e outros técnicos, costumamos usar MV RegClean, Hijack, Ccleaner para melhorar a performance do computador, quando a gente sentava em computadores que estavam muito baqueados com vírus. E aí você usava todas as ferramentas que você tinha ao alcance. Mas muitas vezes não é o caso se o seu computador está protegido. Então, existem falácias que devem ser eliminadas. Eu uso MV RegClean? Ainda uso, ainda, mas tem que tomar um cuidado que no Windows 10, se você usar ele, Hijack, eles costumam dar tela azul. Eu já passei por essas experiências. Mas eu uso MV RegClean? Uso. Não com a mesma intensidade que eu usava antes. E uso ainda assim, mantendo um hábito do passado, porque eu também acho já que com o Windows tão poderoso, com tantas funcionalidades, você não vai precisar de um MV RegClean para limpar todo o registro dele. E se limpar, é pífia essa limpeza. Isso também vale para a limpeza de registro do Ccleaner. Otimizador de memória, então, galera, nem se fala, porque o próprio Windows, ele tem vários e vários mecanismos de controle de utilização da memória que podem melhorar a sua performance até 15 vezes, se comparado às versões do Windows 8 e Windows 7. Então, o próprio Windows, ele tem algoritmos de regulação de memória que não vão deixar que ele fique ocupando memória desnecessária. Isso vale para cortama, isso vale para limpeza de antivírus. Então, assim, você não precisa de um otimizador de memória RAM no seu computador para fazer ele funcionar bem e rápido, uma vez que o próprio Windows tem as suas depurações que ajudam a melhorar a usabilidade de memória RAM e seus algoritmos que melhoram o controle de memória RAM. Então, não caem falácias de otimizadores de memória RAM. Eu uso no celular o próprio que já vem nativo do celular. Pô, se vem nativo... Agora, em Windows, eu nunca usei otimizador de memória RAM, não uso e não pretendo usar. Ainda mais vocês aí que têm 8, 16 GB. Isso aí, pô, isso era para quem tinha 1, 2 GB. E mesmo assim, era falacioso. Imagina agora. Então, pessoal, na nossa opinião do canal Hub Tecnologia e Negócios, otimizador de memória é besteira. Caras, para resumir esse vídeo, falei para vocês sobre a besteira dos otimizadores de memória. Falei mais para o final. Mas também falei coisas importantes como limpeza de registro, programas específicos das próprias fabricantes de antivírus ou do Nero para limpar o registro. Falei da ineficácia dos limpadores de registro, uma vez que o Windows é suficientemente bom, inclusive, para limpar seu registro e para manter equilibrado. E também falei sobre programas que vão fazer a limpeza de dados do seu computador. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, falou e até a próxima.